Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Inayara Brandão e hoje eu estou aqui no Pré-Congresso Estéticos falando sobre a Associação de Recursos Terapêuticos no Tratamento de Gordura Localizada. Foi uma palestra, com certeza, bastante produtiva e que só tem a agregar aos profissionais que aqui estão, garantindo muito mais conhecimento. A gente abordou o tema microagulhamento e nós trouxemos aqui uma forma personalizada de realizar esse procedimento de acordo com o quadro clínico de cada cliente. Estive aqui no Instituto GPI falando um pouquinho sobre a harmonização facial com essa temática bem interessante, que é uma das temáticas que se abordam dentro da saúde estética. Legenda Adriana Zanotto